E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez você se inscrever em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI Certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação Pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI Certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo Espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês Certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI Certo pessoal? E hoje graças a Deus também pessoal estamos abrindo mais uma semana e se chegamos até aqui foi por graça e misericórdia que o senhor teve com cada um de nós então certamente ele tem um propósito na sua vida assim como na minha também então onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja e que o senhor sempre esteja junto conosco nos guardando, nos protegendo, nos dando caminho, nos dando direção nos fortalecendo em todas as nossas fraquezas nos fortalecendo em todas as nossas provações e também nos fortalecendo cada dia mais na fé aonde os nossos pés pisar que o senhor sempre abençoa que nos dê força, sabedoria, entendimento e discernimento Amém? Glórias a Deus, aleluia Tenham todos aí uma excelente e abençoada semana que seja muito melhor do que foi a semana passada Amém? Glórias a Deus, aleluia Pessoal, hoje também eu quero estar abrindo a semana novamente com mais uma passagem bíblica e convido vocês também a estar buscando a Bíblia diariamente fazendo a leitura diariamente e hoje eu quero estar abrindo aí a semana com mais uma passagem bíblica que está escrito lá no livro de Ezequiel no capítulo 17, versículos 23 e 24 Ezequiel, capítulo 17, versículos 23 e 24 e diz assim No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos dará frutos e se fará um cedro excelente e habitarão debaixo dele aves de todas as plumagens a sombra dos seus ramos habitarão Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, habitei a árvore alta Ele, e, e, perdão E elevei a árvore baixa Sequei a árvore verde E fiz reverdecer a árvore seca Eu, o Senhor, o disse e o fiz Amém? Glórias a Deus, aleluia Então, pessoal, assim como diz a passagem bíblica ali O Senhor faz todas as coisas O Senhor faz a árvore ser grande O Senhor faz a árvore ser pequena O Senhor faz a árvore secar Mas o Senhor também faz a árvore seca se tornar verde Então, todas as coisas vêm do Senhor Pois o Senhor está sempre diante de nós com a mão direita estendida para nos ajudar Basta a gente permitir que o Senhor haja na vida de cada um de nós Amém? Glórias a Deus, aleluia Creia nas promessas do Senhor Busca os senhores constantemente Pois no tempo certo Ele agirá na sua vida Assim como na minha também O Senhor é meu pastor E nada me faltará Amém? Glórias a Deus, aleluia Pessoal, hoje nós vamos fazer a desmontagem do quadriciclo 49 cilindradas Temos diversos vídeos aí no canal de quadriciclo Mas sempre tem o seguinte comentário Meu quadriciclo, minha motinho Só anda com o afogador puxado Quando eu tiro o afogador Ele desliga Ou ele embrulha e apaga Por que que isso acontece? Vamos desmontar esse aqui Eu até vou aproximar e para vocês verem Segura aí Segura aí, segura aí Tá pessoal? Vamos arrochar aqui então E vamos fazer o seguinte Vamos desmontar O cabrador E as paletas de torque desse motor Certo? Para a gente fazer essa desmontagem A gente tem que usar algumas ferramentas Normalmente alheios 4mm Ou chave 8mm estrela Ou soquete Está na frente de vocês aqui Mas vocês não dão Não se preocupe Só para botar a ferramenta para o lado de cá Então esse veículo nós vamos revisar ele inteiro Para nós remover o cabrador No caso a gente tem que começar pelo filtro de ar Esse aqui já está sem a carenagemzinha do lado Então vamos tirar o filtro de ar aqui A partir do momento que a gente tira o filtro de ar A gente já começa a ter acesso Ao cabrador No caso aqui eu estou usando uma chave Philips Agora eu vou utilizar pessoal Uma chave Allen 4mm Para remover mais dois parafusos Estão situados Na parte interna do cabrador E alguns outros modelos De quadriciclo de motinho Que não tiver O filtro Que não seja filtro esportivo Nós vamos ter que utilizar uma chave de fenda Para remover o filtro E posteriormente a chave Philips Para remover o coletor de admissão Nesse caso aqui Como vocês puderam observar O filtro dele é um filtro de plástico Não é filtro esportivo Então nesse caso aqui É mais fácil Da gente tirar Então aqui eu já tirei O cabrador Fora Agora eu tenho que tirar Agulha do pistonete Teve que desenroscar onde entra o cabo do acelerador Simplificante horário E vou olhar O cabrador está na mão Agora o que nós temos que fazer Nós temos que remover As palhetas de torque Vou utilizar a mesma chave Allen 4mm Para fazer essa remoção São quatro parafusos E faz a fixação dela No caso aqui Está faltando um Mas é quatro parafusos Aqui pessoal Quando eu estou utilizando A chave Allen 4 Em alguns casos Pode ser A chave 8mm De soquete também Aqui a gente retira Os quatro parafusos E a gente vai ter acesso As palhetas de torque Quer saber como é que regula A palheta de torque Vou fazer um vídeo Para vocês Eu acho que sobre palheta Deve ter uma na casa De 100 vídeos Tranquilamente Mas eu vou fazer um vídeo novo Faz tempo que eu não faço Um vídeo novo aí Sobre as palhetas de torque Quer saber como regula Eu vou fazer um outro vídeo Depois desse aqui Não sei se eu vou largar Sequencial Ou vou largar Alternado Se você tiver Com muita ansiedade E quiser Ver como é que regula Antes É só procurar aí No canal Que vocês vão ver Como regula Pois deve ter No mínimo Acho que um 100 Talvez até mais 200 300 vídeos Somente de palheta de torque Pois a gente tem aí Mais de 2600 vídeos Já dentro da plataforma Do YouTube Então aqui pessoal A gente já removeu Os quatro parafusos No caso Os três Porque um está faltando Das palhetas de torque Como vocês puderam observar Já saiu As palhetas de torque Aqui embaixo Então essa aqui É a palheta de torque Quer saber como regula Não perca o próximo vídeo aí Agora vamos voltar Para esse Caburador E o que que eu faço Em todos os meus veículos Esse veículo aqui Ele vai ser feito Uma revisão geral Eu vou fazer uma sequência De vídeo aí Uma revisão geral nele O que que eu faço Nos meus veículos Como eu mencionei Eu faço uma revisão geral Para entregar Padrão Oficina E GTI Para vocês ver Aqueles vídeos Que vocês assistem Aí no canal É aquilo ali É revisão pessoal Então O que que eu vou fazer Eu vou revisar ele inteiro Mas Mas O que que acontece Por que que ele só funciona Com o afogador Puxado Para cima Por falta de combustível Então o que que eu tenho que fazer Eu tenho que desmontar O caburador Inteiro E fazer a limpeza De caburador Fazer uma limpeza De caburador Geral E fazer a montagem Dele ali novamente E a gente já consegue Resolver esse problema Porém Porém Cada um vai conseguir Fazer de um jeito Muitas vezes as pessoas Querem comprar um caburador zero E botar no lugar E acham que não vai ter problema Pois Um caburador novo Ele não dá o rendimento Que eu ensino para vocês Nos outros vídeos aí Quer saber como limpa Como regula um caburador Tudo tem vídeo aí dentro do canal Mas Um caburador zero Ele nunca vai dar resultado Igual um caburador usado Vamos ver como é que está Isso aqui de sujeira Será que está sujo Ou será que está limpo Olha aí para vocês ver Acho que não vai pegar tão bem Vamos ver se a gente consegue Botar uma luz aí Espera aí Agora vai Olha aí para vocês verem Então ele está bem sujo Bem sujo mesmo Chega a ter uma nata ali Então isso faz com que o veículo Só trabalhe Com o afogador Cada vez que a gente utiliza o afogador Aumenta o fluxo de combustível E quando aumenta o fluxo de combustível Ele consegue trabalhar Quando eu tiro Corta o fluxo E aí é onde começa a dar problema Aqui está o gicle Está mais a A boiazinha está aqui Aqui está o cavaletezinho Que faz a Eu trouxe o alicate aqui Que faz Fechamento do combustível Ó Agulhazinha E o gicle Nesse caso só tem um gicle O gicle O gicle principal Então é desmontar E limpar Pessoal Limpar bem limpo Esse negócio de ó Botar na boca Fazer Não rola pessoal Isso aí é lenda Então desmonte Lave bem limpo Certo? Lave ele bem limpo Seguido Caso você não tenha Na sua casa Um compressor Faça o seguinte Vá numa borracharia Ou numa oficina E peça o compressor 99% do pessoal Vai emprestar O ar Para vocês Leve tudo limpinho Tudo desmontadinho Pode até pagar Um O serviço Digamos Do pessoal Que vai passar o ar Se não quiser passar Ou se ele não quiser permitir Que use a ferramenta Pague para ele Passar um arzinho Aí ele passa um arzinho Em todo o sistema E você extraça Para casa novamente Monte E faça funcionar Lembrando que Quer ser um bom mecânico Quer ser um bom Entusiasta De mecânica Principal regra É fazer uma boa limpeza Quando se faz um serviço E não se faz uma boa limpeza Nunca vai se conseguir Extrair o resultado Do equipamento Certo? Então Não percam Os próximos vídeos Do 4549 Cilindrado Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Para nós Deu todos uma boa noite Que Deus abençoe a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau Tchau